Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos ao canal do Wack aqui com Urban Cards hoje para vocês. Galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado, mas é um jogo de carta muito legal, vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar, tá? Vamos jogar a nossa campanha, eu vou começar uma nova campanha aqui, eu quero mostrar para vocês como que o jogo funciona basicamente, tá? Vamos na primeira operação, Switch Starter, que é o nosso primeiro deck, ele é um jogo de card, é um card build, Só que ele tem algumas características meio diferentes, ali eu selecionei o cenário, tá, galera? Vamos ganhar esse dinheiro, o cara veio aqui, transferiu 4 mil para a gente, ok? E agora eu tenho que escolher alguma das missões, eu vou com Switch Level 1, Switch Level 1, basicamente a mesma missão ou Shop, né? Shop eu acho que é para comprar cartas, vamos ver, eu confesso que eu não vim aqui ainda, ok? De fato é para comprar cartas, galera, essas aqui são cartas que eu posso jogar no decorrer do jogo, Para vocês entenderem minhas compras, eu acho que eu deveria mostrar um pouquinho... Não... 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 Eu quero... Eu quero um main office, eu acho que vale a pena, e eu quero... Esses dois caras aqui são ótimos, eu acho que vou pegar um henchman... É, na verdade eu quero essa carta aqui, ok... Ah, perfeito, vamos sair... Vamos sair... Ok... Ok galera, depois das compras, vamos para uma das missões aqui, vamos para essa aqui primeiro... E vocês vão ver como que o jogo funciona... Basicamente isso aqui é meu oponente... Eu estou aqui embaixo, vamos ver qual que é o objetivo do jogo... Vamos selecionar nossa mão primeiro... Ah, essa mão aqui é bem decente na verdade, vamos jogar com ela... O nosso objetivo... Não vai parar... Aqui, pronto... Se eu chegar em um débito de 5 mil, quer dizer que eu vou perder o jogo... Se eu chegar em 3 mil de dinheiro, eu vou ganhar o jogo, tá? Eu comecei com 300 aqui de dinheiro, ele começou com 300 mil de débito... Então ele tem bastante débito... Ahn... E vamos jogar aqui... Acho que a primeira coisa que nós queremos colocar... A primeira coisa que nós queremos colocar... Vamos colocar esse cara... Vamos colocar aqui na trilha do meio lá... Vou tentar dominar essa trilha do meio aqui... Isso está ok... Vamos terminar o turno... Eu tenho 100 de dinheiro... Eu poderia ter colocado o Security Officer também, mas... Não faz tanto sentido assim... Eu vou... Eu tenho 200 de dinheiro... Na verdade 300 agora, porque eu roubei 100... Eu vou colocar... Eu preciso colocar o Men Office... Eu vou passar um turno... A gente conseguiu colocar ele... Igual ele colocou aqui... Está vendo? Estava óbvio que isso... Que ele ia fazer isso... Porque isso aqui... Ele te dá uma carta... E ele te dá... E ele gera dinheiro por turno... Então não faz sentido... Deixa eu acertar ele aqui de novo... Vem... Por que raio de motivo você não está indo? Eu tenho que acertar aqui... Eu não entendi... Não entendi por que... Ok... Vou terminar o turno... Sinceramente não sei... Porque eu não consegui acertar lá... Eu coloquei esse cara aqui... Que infelizmente vai dar dano no meu bichinho depois... Ah... Certo? A coisa está feia galera... Não está legal não... Ah... Para ser muito sincero... Ah... 300 e 500... That's not good... Ah... Eu vou precisar... Vou precisar desse security aqui... E eu vou colocar esse cara desse lado aqui... Eu não entendo por que eu não consigo roubar dinheiro dele... É porque ele não tem né... Ele está com zero de dinheiro... Bom... Isso faz sentido... Ah... Eu não quero sacrificar meu bichinho nele... Como eu não quero sacrificar... Eu vou simplesmente terminar o turno... Ele ganhou mais 400 ali... Uau... E ele... Fez o sacrifício por mim... Ele está ganhando muito dinheiro com o turno... Isso é um problema... Ele está conseguindo gastar todo o dinheiro dele... Aumentou a construção dele... Agora está gerando... Ah... Continua gerando os 200... Mas tem 6 de vida agora... Isso não é legal... Eu não estou gerando tanta grana igual ele... Eu vou acertar aqui... Esse cara eu não consigo acertar lá em cima... Mas eu consigo acertar aqui... Começar a tirar... O... Coisa desse cara... Porque ele vai acabar me atacando... Então estou ok... Ah... Eu provavelmente vou ter que colocar alguns trabalhadores... Algumas coisas para aumentar meu income... É... Por turno aqui... Vou colocar um trabalhador... Ele gera mais 100 de income por turno... Tá... É isso... Vai ser bem difícil de construir isso aqui... Ele está ganhando muita grana por turno... Está sendo um problema... Provavelmente vou perder aqui... Se isso continuar dessa forma... Vamos colocar um trabalhador... Cara... Dá para parar de proteger essa construção? Ah... Pior que agora eu não tenho ninguém para... Pegar ele... Eu só tenho... Um worker... Tá... Vamos colocar você aqui... Vamos colocar você aqui... Tudo para aumentar nosso income... Ah... Você é uma construção? Hum... Tem 4 de vida... Eu acho que 4... Seja o ideal colocar você... Meu Deus... Esse barulho foi muito alto... Uau... Ah... Eu não quero ficar com 100 de dinheiro... É porque ele vai roubar... Não... Em compensação não tem nada para eu gastar... Né... Ok... Ele está ganhando muito dinheiro por turno... Olha lá... Ele roubou 100 de dinheiro... Ainda me deu um de dano... Eu só tenho mais uma carta no baralho... Ele não tem mais nenhuma... Hum... Vou colocar minha startup... E eu vou... Vou roubar 100... Ah... Esse cara não rouba... Crap, crap, crap... Eu vou converter... Eu vou converter... O Karolic... Os 50... Se você controla... Ah... Eu vou converter esse cara... Eu acho... Eu vou converter... Ah... Nós vamos converter um dele... Tá... É uma coisa que eu não sabia... Ok... Próximo turno eu vou fazer isso então... Dá para não atacar esse aqui por favor... Eu vou converter um dele... Ah... Interessante... Ok... Hum... Vou receber mais 100 de dinheiro... Porque ele vai voltar com o turno... Ok... Vou querer isso aí sim... Vou terminar o turno... Ele vai pegar os... Os... 6 mil... Primeiro que eu... O income dele está maior galera... E não tem nada que eu possa fazer... Para diminuir o income dele... É... No próximo turno ele vai pegar... 100... 100... 100... 200... 200... Ele está fazendo 700 por turno né... Não... Ele ainda não pega... O problema é que eu também não pego... Crap, crap, crap... Eu acho que perdemos essa em round galera... Ok... Vamos... Bandeira branca... Yeah... Fomos derrotados... Derrotados... Mas é isso... Vamos lá de novo galera... Agora vai... Vamos lá... Eu ganhei 700 de débito... Isso não é legal... Agora nós vamos ganhar desse cara... Vamos ver nossa mão... Hum... Não... Quero outra mão... Isso aí não está legal não... Isso aqui está melhor... Porque vem os bis, os trabalhadores... Etc, etc... Dá para fazer uma renda... No início do jogo... Eu tenho 200 né... De dinheiro... Mas... Para mim não compensa... Talvez... Vou colocar um trabalhador... O trabalhador ele nunca vai poder fazer nada contra o trabalhador... Então está ok... Vai se atender mais 100 de dinheiro para nós... Hum... Vem o cara de segurança... Não compensa eu colocar ele... Se não compensa... Ah... Eu acho que eu vou segurar o turno... Vou segurar o turno... Porque no próximo turno eu posso colocar um office... Vai me ajudar... Ele passou ali também né... Hum... Eu vou colocar o office aqui do lado... Perfeito... É mais 200 de dinheiro por turno... Eu peguei isso aqui... Vou pegar mais 400... E... Tem um débito de... De 600... Ok... Se eu chegar em 5 mil de débito eu perco né... É bom lembrar disso... Hum... Ele não fez mais nada... Eu vou colocar outro... Aqui... Mais 200 de dinheiro... Ok... Vou terminar o turno... Eu estou esperando as jogadas dele... Eu peguei a minha carta para ele jogar ainda... Ele jogou um office aqui né... Que ele jogou lá... A menina para atrapalhar... Outra menininha... Perfeito... Então agora... O income dele está de 300... Mais 200... Está de 500... Eu só tenho... Na verdade está de 600... Que é o pigbank... Sempre... Ah... Rola 100 para ele né... Eu também tenho um pigbank... Também sempre me enrola 100... Então... Ele tem 600 de income... Eu tenho 500 por enquanto né... Então tem isso... Ah... Na verdade eu tenho 600 também... Seria interessante... Eu colocar algum segurança... Coisas desse tipo aqui... Não seria ruim... Não seria ruim... Eu acho que eu vou colocar um segurança aqui... Eu acho que faz sentido... E eu vou colocar esse cara aqui também... Do teleférico... Depois eu posso transformar esses caras... Ou mesmo eu posso transformar quem ele jogar... Provavelmente ele vai jogar... Para tentar destruir os meus negócios também... E isso está ok... Ah... Estou sobrando com 300 de dinheiro aqui... Que não é o ideal... Né... Não é o ideal... Mas está ok... Eu só tenho um trabalhador por enquanto... Eu não vou usar... Essa minha guarda... Então ele já usou o segurança dele lá... Ele usou outro cara aqui... E o cara que rouba aqui... Está ok... Então perfeito... Ah... Esse cara aqui eu posso destruir ele... Eu posso simplesmente chegar aqui... E destruir esse cara... Agora eis a questão... Quero eu fazer isso... Quantas cartas ele tem na mão? Duas... Eu acho que eu não quero fazer isso... Por quê? Porque eu consigo converter esses caras... Olha só... Ah... Eu vou converter... Vou converter você... Porque eu não quero você me roubando... Ah... Eu vou converter... Não deu sério... Eu quero... Usar o negócio de ataca... Perfeito... Só para ganhar uma grana aqui... Eu quero converter você... Para você me atacar no negócio... Perfeito... Utilizar você... Porque eu tenho dois bis... Provavelmente você vai me fazer 200 de dinheiro... Não só 100... Ok... Não é... Não soma... Isso aqui eu vou acertar ele... Para tirar 100 dele... Perfeito... E isso aqui eu vou acertar o office dele... Para tentar destruir o office... Provavelmente ele vai... Ah... Suicidar o... A carta dele em alguma das minhas depois... Assim que a IA está funcionando pelo menos... De fato... Ok... Deu um dano ali... E... Colocou... Isso aqui mais forte... Perfeito... Aqui... Mais forte... Seis de força nisso aqui... Caramba... Preciso de mais segurança... Essa é a verdade... Ah... Foi o worker que eu controlo... Ok... Pensei que era outro... Outro negócio que convertia... Eu vou usar essa carta... Para ganhar mais dinheiro aqui... Eu vou ganhar... Eu vou usar essa carta... Ah... Essa carta é um dos negócios... Que eu tenho que... Eu tenho que construir isso aqui, né... Ah... Eu vou usar essa carta aqui... Para eu ganhar 50 de dinheiro... Por trabalhador... Ah... E você eu vou continuar atacando aqui... Esse cara não pode fazer nada... Basicamente... Se ele me atacar... Ele vai suicidar... Então... Eu vou continuar tentando... Tirar... O... Dinheiro que ele faz... Do biz aqui... Ok... Suicidou... E agora eu vou ser... Ah... Não... Vou ser uma boa ainda... Vou usar essa carta... São 4 turnos... Para eu derrubar essa carta aqui... Vai demorar um pouco... Mas ok... Eu acho que eu vou chegar nos... 2 mil primeiro... Ok... Nos 3 mil... Agora sim galera... Agora sim conseguimos chegar nos 3 mil... Que carta que eu quero? Eu estou sentindo falta de mais seguranças... Vamos pegar mais um... Trabalhadores são bons... Que gera renda por turno... Mas... Com segurança... Eles fazem muita diferença... Ah... Que isso... Habilitei algumas cartas... Estou no meu pool... Perfeito... Ah... Vamos... Vamos nesse evento aqui né... Vamos tentar derrubar esse evento aí... Vamos ver quem vai... Vim... 3.100... 1.100... Ah... Aumentar meu débito mais 600... Gastando na... Negócio... Aumentar meu débito mais 300... Hum... Hum... Eu não quero aumentar meu débito eu acho... Vou pegar a primeira aqui só por... Curiosidade... Essa é a primeira parte da campanha... Eu sinceramente não sei quanto que eu tenho que ter... Ok... Ah... Isso aqui é o... Primeiro nível né... Ah... Eu tenho que ter... Eu tenho que ter 10.000... Ok... Perfeito... Aqui de novo né... Ganhar 3.000... Acho que agora eu tô jogando contra o desenvolvedor... E isso vai ser uma boa aqui... Essa minha primeira carta... Essa minha mão... Ela não tá boa por causa dessas duas cartas... Essas duas cartas são bem caras... Então... Eu quero uma mão nova... Essa aí não tá rolando não... Vem meio meh de novo... Mas tudo bem... Bem meh... Na verdade... Ele tem 10 cartas assim como eu... Peguei um trabalhador... Ah... Eu vou usar o trabalhador no início... Porque ele já me gera... Ele já me gera renda de mais 100... Isso me ajuda... Se eu vou gerar 250... Ele... Provavelmente fez a mesma coisa... Porque ele tem um codificador... Tá vendo... Ele gasta 400 pra fazer o legal dela... Eu poderia construir uma startup... Acho que faz sentido... Pra gerar uma renda ainda maior... Eu gasto 200... E 200 de débito... Pra colocar ela... Eu tenho que prestar atenção nisso... Ok... Terminar o turno... Não dá pra converter nada ali... Que vale a pena... Eu poderia colocar um office... Na verdade eu vou... Office ele me gera débito... Mas... Faz muito sentido ter um... Porque é... É muita grana né... Muita grana por turno... Hum... Vocês me geram mais... 100... Ok... Eu tenho 600... Vou se eu consigo... Atacar ele... Vou colocar você aqui... Acho que faz sentido... Hum... E você... Eu só controlo um worker... Poderia colocar um office aqui também... Só não deixe ele colocar construções... Acho que tá ok... Apesar de que meu débito tá ficando alto demais... O que ele vai fazer... Colocou um jogador... E outro de cá... E mais um aqui... Uau... Hum... O que eu vou fazer... É converter esses caras... Eu acho que faz muito sentido... Converter esses caras... E eu vou converter... Esse cara aqui também... Perfeito... Converti ele em trabalhadores... Então... Essa carta é muito forte... É muito forte mesmo... Acho que vai me gerar... Mais... 100... Por... Cada um que eu controlo depois... Hum... Deixa eu suicidar você ali... Mas não vou não... Vou tirar esse 100 dele... Que faz mais sentido... Ok... Eu tenho menos dinheiro agora... O cara suicidou em mim... Como esperado... Um outro gamer... Não é legal... Peguei outra carta de conversão... Não... Isso que é cash bonus né... Galera... Outro turno desse... Eu vou ganhar o jogo... Vou usar essa carta... Vou usar essa carta... Não sei... Não sei... Eu... Sinceramente não sei se ela soma... Mas... Não faz sentido... E... Eu vou usar aqui também... Pra ganhar uma grana aqui extra... E... Por enquanto é isso né... Terminar o turno... Vamos ver o que ele vai jogar pra gente... Contra a gente na verdade... Ele resolveu me atacar no mapa... Aqui... Uou... Aquele monte de carta ali... Galera... Confesso que me deu... Deu uma assustada... Aqui... Achei que nós iríamos perder... Hum... Que dá 50 de dinheiros... Pra cada trabalhador que eu tenho né... Então... Beleza... Passamos isso aqui... Isso tá ok... Galera... Eu queria mostrar pra vocês... Meu deck... Eu acho que é aqui né... Ok... É aqui que nós conseguimos escolher nosso deck... Então... Basicamente aqui são todas as cartas que eu tenho né... Conforme vai passando as coisas... Vocês viram que a gente vai... Pode ir construindo o deck... Ah... Vamos nesse evento aqui... Só pra ver o que que vai acontecer nele... Hum... Aumentar o débito... Basicamente pra alguma coisa acontecer... Eu falo né... Não... Melhor não... Ah... Então eu perdi uma carta... O que não é legal... Certo... Como não ofereci nada pros meus competidores... Eu perdi uma carta... Ah... Então tem isso... E agora aparentemente as próximas missões galera... Eu tenho que gastar... Eu tenho que conseguir 5 mil... Né... Ah... Pra conseguir passar as próximas missões... Galera... Eu espero que vocês tenham gostado tá... Eu vou encerrar esse episódio aqui... Ah... Deixa os comentários aí... Deixa o like... Deixa... Aquele... Aquela... Opinião... Que vocês acharam do jogo tá... Urban Cards pra vocês... Espero de verdade que vocês tenham gostado... Mais que um prazer ter vocês comigo... Meu nome é o Waka... Aquele abraço... E até o próximo episódio... Tchau... Tchau...